Turma, me deram esse galinho aqui, ó Surradinho, tadinho Pra eu fazer joguinho americano, tá? Ele usa feltro, a pessoa usou feltro aqui Então eu vou fazer esse passo a passo com vocês Mas antes de mais nada, gente, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, ó Tocar o sininho pra ativar as notificações pra vocês saberem tudo, tudo que eu posto E não esquece, gente, acessa aqui embaixo, tá? Que vai te remeter lá pra plataforma o meu curso de costura criativa para iniciantes Você vai saber fazer esse franguinho? Franguinho não, né, gente? Esse galinho vai fazer também esse galinho Se você, ó, seguir certinho o meu curso de costura criativa para iniciantes Já está disponível nas plataformas Então é só você chegar lá Lá não, né? Chega aqui embaixo, clica aqui, ó Você vai pra lá e aproveita, aproveita Tá com 40% de desconto Então vamos ao que interessa, por quê? Porque essa mão aberta Vem, vem, vem! Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde Muito boa noite pra quem é da noite A Belinha e Cláudia Velaça apresentando pra mais um passo a passo Olá, turma Olha o que nós vamos fazer hoje Um jogo americano de galinho Já fiz aqui o molde, ó, porque eu já fiz isso aqui Então já tem o molde, tá? Ó, aqui Como esse foi o primeiro, gente, eu achei esse galinho muito imponente, tá vendo? Achei que ele tá muito besta Tá com o bico muito pra cima Acho que ele tinha que ficar com o bico muito pra baixo Ele tá com a cabecinha assim, ó Muito ereta, assim Tá se sentindo no galinheiro, né? Então, nós vamos mudar um pouquinho a posição dele aqui Esse biquinho aqui, ó O certo é eu seguir isso aqui, né? Pode ser que eu siga pra ficar o par direitinho, tá? Mas se vocês forem fazer Coloca um pouquinho mais inclinado o biquinho pra baixo Porque eu acho que vai ficar mais bonitinho, tá bom? E a asinha aqui, ó Você bota ela mais viradinha pra cima aqui, ó Mais em direção a cauda dela aqui, tá bom? Porque eu achei que ficou um pouquinho mais pra baixo Vou fazer esse igual esse aqui, tá? Porque é um par Mas vocês modificam, tá? Pega a asinha, bota mais pra cá E esse biquinho aqui você bota mais inclinado pra baixo O resto tá beleza, tá bom? Ele todo feito de tricoline Aqui tem o molde Gente, vocês sabem que quando eu faço o molde novo Eu coloco nas minhas redes sociais, tá? Em forma de foto, tá? Não em PDF, mas em forma de foto Pra vocês conseguirem fazer Coloco todas as metragens, tá bom? Pra vocês conseguirem, ó Aqui, ó Asinha pequena Tá? Essa parte aqui Aqui a crista, o biquinho e a papada delezinho aqui, tá bom? Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever Dá like, tocar o sininho pra ativar as notificações E vocês saberem tudo, tudo que eu posto E turma, não deixe de adquirir O meu curso de costura criativa para iniciantes Gente, tá uma beleza É só acessar o link aqui embaixo Que vai te mandar direto pra página, tá? Da plataforma Pra vocês adquirirem E esse mês de dezembro Está com 40% de desconto Tá bom? Então dá um pulinho lá Que vocês vão aprender, ó A fazer a costura criativa E fazer isso aqui Vai ficar, ó Moleza Tá bom? Então vamos lá Vou cortar os tecidos aqui Né? Vou cortar aqui, ó Cortar os tecidos Tá com manta Isso aqui tá com a manta Pra dar uma estrutura E aqui também tem manta Tô usando a R1 Pode usar R2 caso você não tenha Ou caso você queira estruturar Com outro material também pode Tá bom? Eu prefiro a manta Por quê? Porque você pode lavar Entendeu? Então fica melhor a estruturação com a manta Então vou cortar E já mostro pra vocês Como é que a gente vai fazer isso Bem, então Aqui como é que eu faço aqui, ó Pra ficar assim, ó Tá? Bonitinho, assim, desse jeito Como é que você faz? Você pega um pedaço aqui, ó Bota um pedaço aqui Calcula aqui o pedaço aqui na manta, ó Tem que sempre sobrar o pedaço em volta Tá? Adesiva a manta Ferro quente Adesiva de um lado Tá? Aí você vai ter que vir aqui agora, ó Você desenha aqui O que você quer Ó Você vai desenhar aqui, ó O que você quer Desenhar aqui o pedaço aqui na parte de trás, ó Desenhar aqui o pedaço aqui na parte de trás, ó Ó Se tiver, gente, direito com direito Avesso, tá? Aí você vai botar direito com direito, tá? Aqui não tem Você vai colocar aqui Você vai costurar aqui Deixa aberto aqui Porque aqui a gente vai desvirar Entendeu? Aqui, ó A mesma coisa, ó Adesiva e a manta No tamanho que eu preciso, ó No tamanho que eu preciso Pra poder desenhar aqui dentro Aqui, ó Ou eu boto outro pedaço aqui Mas eu deixei um pedaço grande Dobro aqui Ó Desenho Vou desenhar aqui E vou passar uma costura Em cima dessa linha Que eu tô fazendo Deixando, gente A parte de baixo Aberta Pra gente desvirar Aqui, ó Fiz o desenho aqui, ó Tá vendo? Aí eu dobro o tecido aqui Como se fosse direito com direito E costuro aqui em volta E depois eu vou desvirar Aqui, gente, é a mesma coisa Não tem sete cabeças Desenha Vira aqui o tecido Vai costurar em cima da linha E vai desvirar Tá bom? Pronto, turma, ó Fiz Agora eu vou cortar aqui, ó Deixando meio centímetro Tá? De distância da linha Ó Isso aqui não precisa ficar grosso Ó E nesses cantinhos aqui Na parte redonda, gente A gente tem que dar uns piquezinhos É o pulinho do gatinho Ó Tá? Aqui, ó Essa parte redondinha aqui A gente dá uns pique Aqui, ó A gente dá uma entrada Tá? Até chegar na linha Não pode cortar a linha, hein, gente? Tudo que for redondo Você tem que fazer Esses piquezinhos aqui, ó Ó Pra quando você desvirar Ficar assim, ó Bonitinho, ó Tá bom? Ó Aí você vai desvirar E vai passar uma costura em volta Aqui, ó Esse aqui não precisa dar pique Porque é reto Só cortar o bico aqui em cima Ó Aqui, ó Agora a gente desvira aqui, ó Tá vendo? Não usa, gente Tesoura pra desvirar Isso aqui não, tá? Senão vocês vão estragar O tecido Vai furar Usa um rachi Pauzinho de churrasco Tá? Isso aqui é pauzinho Da gente botar dentro do móvel Vocês podem fazer isso também, tá? Coloca Ó Vai no ferro Dá uma batidinha Tá? Ó E vai passar um pês-ponto aqui em volta Pra ficar assim, ó Pês-pontadinho em volta aqui, ó Bonitinho Tá bom? Aí, turma, ó Já tá pronto Tá? Vamos separar Agora aqui, ó Papel termocolante Nós vamos fazer Essa parte aqui E essa parte aqui Tá? Esse aqui, gente É o lado direito É o lado que fica aqui, ó A asinha E aqui A cabecinha aqui Tá? O que a gente vai fazer? Pra gente Pra ficar desse jeito aqui, ó Nós temos que Espelhar isso Tá? Então Em vez da gente fazer o molde assim Nós vamos fazer o molde assim, ó No papel termocolante Aqui, ó Nós vamos desenhar aqui, ó A asinha E depois vamos adesivar o tecido aqui Aí, quando a gente recortar Ela vai ficar na posição aqui, ó Certinha Não vai ficar ao contrário, olha Essa aqui, ó Eu fiz e ficou ao contrário, tá vendo? Aqui, ó Teria que ficar assim, ó Como eu não esperei Ela ficou ao contrário Dá certo? Dá, gente Mas aí você tem que inverter a galinha Em vez da galinha ser virada pra cá Você tem que fazer a galinha virada pra lá Em vez de você fazer esse corpo aqui assim Você teria que fazer esse corpo assim, ó Aí a asa ficaria certinha Ou se você quiser fazer também desse lado aqui Você também pode fazer É só botar um olhinho aqui, tá? E você fazer desse lado aqui Fica dupla face Tá bom? Então, ó Vamos fazer aqui Desenhar Pegar o tecido E adesivar Isso aqui é papel termocolante Tem Tem no meu curso Falando do papel termocolante E tem aqui meus vídeos Que vocês podem acessar também, tá? Eu vou deixar aqui em cima Ou aqui embaixo Como adesivar papel termocolante Tá bom? Aqui, turma Já desenhei Peguei o tecido aqui, ó Lado do avesso Com o lado poroso do papel Você vai colocar aqui Vai vir com ferro Tá? E vai passar aqui, gente Aqui você bota menos tempo Do que na manta Tá? A manta segura calor Isso aqui se você botar muito tempo Vai queimar o papel E vai amarelar todo o tecido Tá? Então você tem que passar Sentiu que colou? Tira, tá bom? Pronto, turma Aqui, ó Já fiz Tá? Recortei Vamos separar esse também Peguei aqui, ó A parte da galinha Cortei aqui o tecido Só tem esse pedaço de tecido, gente Por isso não ficou um quadrado, tá? Mas se você preferir Corta um quadrado Pra você poder fazer Uma tela C aqui, ó Eu quiltei aqui, tá? Não tá aparecendo Porque eu fiz com fundo preto Eu poderia ter feito com fundo branco Pra realçar, tá? Ou cinza, né? Mas eu fiz com preto Então não apareceu o quilte Mas tá quiltado Pra você segurar a manta No tecido Tá? Então vamos adesivar aqui, ó Você fez adesivação No papel termocolante Que é mais rápido Agora você vai fazer na manta Essa é a R1 Você vai pegar O lado do avesso Com o lado poroso Vai vir com o ferro aqui, ó Tá? Em algodão, gente Nada de botar ferro Em jeans ou em brim, tá? Senão você vai queimar o tecido Você vai andar aqui, ó Devagar Pra cola soltar da manta E adesivar aqui No tecido Tá bom? Pronto, gente Ó, desse V aqui Vou escolher uma diagonal aqui E vou fazer linhas De 4 em 4 centímetros De distância Esse aqui é o lápis Tá? De giz Então você pode escolher aqui Fazer com a canetinha Porque é preto Então você teria que usar A caneta branca Mas como tem os pó A branca é complicado Então eu vou usar aqui, ó O lápis Porque aparece Não sei se dá pra ver aí, ó Isso, dá pra ver Agora eu vou fazer linhas De 4 em 4 centímetros De distância Tanto nesse sentido Quanto no outro E depois vou pra máquina E vou passar O ponto reto Isso é chamado Matelacê Ou quilte reto Tá, gente? Matelacê Era como na época Da minha avó Você vê como é que é antigo, né? Eu já tô fazendo 60 anos Então pra época Da minha avó Você imagina como é que é antigo Tá? E quilte É a palavra nova agora Né? Pro povo que tá Tá vindo agora Aí faço nesse sentido E faço no outro Me deixa compartilhar Se inscrever Dá like Tá? Fazer comentário Gente, faz comentário aí Pergunta o que tiver que perguntar Porque eu respondo Tá? E não esquece O molde vai tá lá na minha No meu WhatsApp Quem me segue no WhatsApp Gente, no WhatsApp Só cabe 260 pessoas Mas vocês ficam insistindo Porque tem sempre gente Que sai Tá? Aí vocês podem entrar No lugar dessas pessoas Que saíram Tá certo? Fica sempre lá Clicando lá Que você acaba entrando Mas cedo ou mais tarde Você acaba entrando E na minha rede social No Facebook E no Instagram Sempre tenho novidade Gente Sempre tô postando Alguma coisa Vocês vão ficar Sempre sabendo Das novidades Além do meu curso De costura criativa Que já está disponível Nas plataformas Tá bom? Mas não, né? É em uma plataforma só É só clicar aqui embaixo Então Acabando de fazer isso aqui Faço o ponto reto Tá vendo? Que fica um quadriculadinho Parece um biscoitinho Não tá aparecendo no outro Porque eu fiz com linha preta Mas se você quiser que apareça Faz com uma outra cor de linha Pode fazer com dourado Tá? Com prata Aí vocês que sabem Vocês querem que pule Essa linha Tá bom? Então vou passar aqui A máquina E já volto Pra mostrar pra vocês Aí, gente Fiz uma tela C Tá? Agora eu vou vir aqui Com o meu molde E vou riscar Vou primeiro cortar aqui Gente Porque eu preciso delimitar Aonde começa O meu tecido Tá? Pra eu poder Colocar A minha galinha Aqui dentro Então vou delimitar aqui De acordo com o tecido Se você cortar um quadrado Fica mais fácil Né, gente? É que eu tô aproveitando O tecido aqui Ó Então A minha galinha Tem que caber aqui dentro Desse Tamanho louco Aqui que eu fiz Então vou vir aqui Desse lado aqui E vou desenhar A minha galinha Ó Aqui Já sei que ela cabe Aqui assim Tem que sobrar Tá, gente? Espaço aqui Pra gente cortar aqui Tá? Então você vê A forma melhor De você colocar A galinha aqui dentro Bem, turma aqui Ó Já fiz aqui Uma tela C Gente, risquei aqui Mas tá errado Aqui tá uma loucura Hoje pra gravação É dia de jogo No Brasil Né? Meio dia Então tá um tal De passo helicóptero Pra lá Tá avião pra cá Gente gritando Tá horror hoje Mas vamos lá Vamos tentar fazer Então risquei aqui Errado, tá vendo? Lembra que eu falei Do espelhar? Se você tem dúvida A galinha Como é que é espelhar Você coloca ela aqui Do jeito certo Do jeito que ela tem que ser Ó Aqui ó Coloca aquela do jeito Que tem que ser Puxa E traz pra cima Ó Aí agora você inverte Que você vai saber Como você vai desenhar A galinha Tá certo? Você já sabe Que tem que ser assim Então você vai desenhar Ela aqui ó Você pode fazer assim Ou assim ó Depende qual é a melhor forma Dela caber aqui dentro Tá bom? Ó Um peso aqui E nós vamos fazer A montagem aqui Agora O desenho aqui Da nossa galinha Vamos passar uma linha Em volta Pra ela ficar marcada Do lado de cá Tá? Ó Como é que nós vamos fazer isso? Ó Temos que marcar aqui Certinho Então vou acabar De fazer aqui A marcação Vou passar ali E já mostro pra vocês Como é que a gente vai montar ela Bem, então ó Cortei aqui Tá? Vou cortar aqui Mais um pouquinho Aqui ó Você deixa aqui Mais ou menos Com meio centímetro Só, tá? Ó Que agora nós vamos Colocar essa parte aqui E essa parte aqui ó Qualquer dúvida Você coloca aqui ó Pra você ver Onde é que você vai botar A asinha aqui ó Pra não ficar muito diferente De uma da outra Tá? Aqui ó Aí você vê aqui Mais ou menos aqui Onde é que você vai botar A asinha Passa um pontinho aqui Esse aqui é um pontinho De caseado Mas você pode fazer Um pontinho a mão De caseado Ou fazer um ponto De zigue-zague Ou se sua máquina tiver Você faz um ponto De bordado aqui Tá? Como tá com papel Termocolante Nós vamos tirar O papel aqui agora ó Vou fazer um corte Nele aqui Ó Tirar o papel ó Tá vendo? E vamos adesivar Aonde a gente quer Que fique aqui Essa parte aqui Da galinha Ó Não tem bicho De sete cabeças Gente Bota ele sempre Um pouquinho mais Pra fora da linha Tá? Porque na hora Que a gente desvirar Não ficar A costura aparecendo Tá bom? Aqui você coloca Aqui a galinha Aqui em cima Aqui ó Ó Que você vai saber Direitinho aqui Aonde você vai colocar A asinha Aqui ó E vai pra máquina E faz o ponto Tá bom? Turma Deixa eu compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem Tudo Tudo que eu posto Ó Tá? Aqui ó Mais ou menos aqui ó Ó Aí ó Tá? Aí agora A gente faz O pês-ponto E volta Aí turma Já fiz aqui ó O pontinho Agora vamos botar A crista Ó Nessa partezinha aqui Mais reta Aqui ó Tá? Porque a gente Já cortou aqui Então a gente vai Emparelhar aqui Pra quando a gente Desvirar E passar na costura Ficar tudo embaixo Aqui ó Tá? Então a gente vai Colocar aqui Vamos pra máquina Passar uma costura Aqui de segurança Tá? Ó Aqui ó A gente bota aqui em cima Pra saber como é Que vai ficar o outro Ó Bota aqui também Ó Pra gente ter mais ou menos Uma noção Que fique mais ou menos Igual Gente, isso é artesanato Então não fica igual Fica mais ou menos igual Sempre virado pra dentro Tá gente? Ó Aqui ó Você vê aqui ó Essa partezinha aqui Assim Ó Bota aqui Mede aqui Ó Tá? Que quando a gente Passar a costura Aqui ó Nós vamos pegar Aqui também Tá certo? Ó Aí vamos passar Na costura de segurança Aqui em volta Tudo firmado aqui Gente Nós vamos fazer o que? Ó A costura aqui Se a gente passar Aqui a costura Com isso aqui ó Virado aqui Vai prender aqui A crista aqui Vai ficar Não vai ficar assim ó Tá? Então nós temos que Colocar essa crista Pra dentro Ó Tá? Aqui a mesma coisa Ó A gente tem que botar A crista aqui pra dentro Pra quando a gente Passar a costura aqui ó Não pegar a crista aqui Acho que aqui Nem vai pegar Deixa eu ver aqui ó É Aqui não vai pegar não Aqui não tem problema não Mas aqui ó A gente tem que botar A crista aqui pra dentro Tá bom? Ó O resto aqui é pra pegar Vai vir aqui ó Direito do tecido Com o direito Ó E vai colocar Aqui dentro ó Se você quiser já cortar Aqui em volta Já pode cortar Se não quiser Passa na máquina assim mesmo Tá bom? Ó Que aí depois nós vamos Desvirar E fazer um pês-ponto Em volta Do jeito que a gente Fez aqui ó A gente coloca o olhinho Esse olhinho aqui Eu comprei tá? Tá com Com cola Tá bom? Aquela cola super bonde Que eu colei ela aqui Aí depois a gente desvira Passa E vem aqui ó E passa um pês-ponto Em volta aqui ó Então não tem muito Beste de cabeça não Escolhe onde você vai Deixar a abertura Vou deixar a abertura Aqui embaixo Mais ou menos Os quatro Cinco dedos Pra gente poder Desvirar Então começo aqui Com o retrocesso Faço aqui o caminho Ó E termino aqui Com o retrocesso Tá certo? Depois venho aqui Corto o tecido Todo e volto aqui E tá tudo certo Pra desvirar Pronto gente ó Agora vamos cortar aqui ó Certo? Tirar aqui esse excesso Você poderia ter tirado antes Não tinha problema nenhum Tá? Ó Agora vamos cortar aqui certinho Ó Pra não ficar muita costura Muito tecido Ficar tudo embolado Na hora que a gente for Cuidado aqui gente Deixa eu fazer aqui primeiro Ó Por quê? Porque aqui eu gosto que fique Um pouquinho mais grosso Pra poder desvirar aqui Na hora de fazer a costura Tá? Aí eu gosto que aqui Fique um pouquinho mais grosso Ó Tá? Essas entradinhas aqui Você tem que entrar bem Pra na hora de De fazer O acabamento Por dentro Ó E essas curvinhas Você tem que dar Uns piquezinhos aqui ó Pra virar E aqui ó Chegar bem perto Da costura ali E depois gente É só correr pro abraço Não tem trabalheira Nenhuma Ó Curvinha Faz as As Os pedacinhos Certo? Em volta dele Você vai dando piquezinho Depois é só desvirar Tá bom? Pela beiradinha Que você deixou aqui ó Gente Sempre puxe Pelo lado que tá Que é maior tá? Porque aí fica mais fácil De você puxar Cuidado que aqui tem Alfinete Então tire o alfinete Antes de você desvirar Pra não se machucar E aí? Gostoso, gostoso Do meu galinho Foi difícil? Gente Fazendo o meu curso De costura criativa Pra iniciante Você vai saber Fazer esse galinho hein Tá entendendo? Porque você vai pegar Os pulos do gatinho Então Vamos lá Vamos lá Então não deixa aí ó 40% de desconto hein Não deixa compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho ó Pra ativar as notificações E você saber Tudo, tudo, tudo Que eu mostro Me seguir nas redes sociais E gente Que eu tô postando Tudo lá Tudo, tudo, tudo Tá bom? No Facebook No Instagram Só me seguir Então vamos ao que interessa Por quê? Porque tá mó aberta Olha como é que ficou O meu galinho Você já tinha visto Um galinho Agora nós temos Dois galinhos Olha que coisinha Mais fofa Tá vendo gente? Não foi assim Uma coisa tão difícil De fazer Olha Olha esse Tá? Não fiz igual Fiz parecido Né? Porque o tamanho É igual Ó Tá vendo? Não botei causa Nenhuma Que não achou necessidade Aqui tem um botão Eu coloquei Um olhinho Tá bom? Usar o feltro Eu usei manta E tecido Tá vendo? Asinha Ficou diferente Aqui ficou diferente Eu fiz diferente Por quê Ah Por que ficou mais bonitinha O meu galinho Olha o meu galinho Cuí 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 Tá vendo como é que ficou Tá? Então É mais fácil de lavar Porque o feltro Ele pega muita sujeira Né? Não fica Uma coisa bacana Então eu não gosto muito De trabalhar com o feltro Não Eu trabalhei muito Mas atualmente Não gosto Não Então nós ficamos Ó Com um par De joguinho americano De galinhos Viu? A aula anterior Foi um par de joguinho americano de peixinho. Gostaram do peixinho? Gostaram do peixinho? Agora foi um par de joguinho americano de galinha. Tá certo? Então é isso aí, gente. Então, fiquem comigo. Gente, escreve aqui embaixo se vocês gostaram, gostaram, o que vocês querem. Tá bom? Pra eu começar a fazer umas coisas mais direcionadas pra vocês do outro lado da telinha, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Um beijo e no coração de todos vocês. Nós fomos, mas nós voltamos.